A seguir, Black Forest Labs disponibiliza para a gente alguns trechos e o que eles querem para o futuro sobre a sua empresa. Não querem só seguir com geração de imagem a partir de texto e também querem fazer text to video. Para quem não sabe, é texto para vídeo. Ou seja, a empresa que Black Forest criou recentemente o Flux vai querer implementar o Flux agora para vídeos. Esse novo modelo que eles estão querendo lançar. Então, anúncios aqui da Black Forest foram feitos dia 1 de agosto. Pode ser que no momento que você esteja vendo o vídeo tenha mais anúncios. O que querem fazer a seguir? É uma coisa, um pensamento de uma empresa grande você fazer isso. Você colocar metas e pensar no que você vai querer para o seu futuro. Até porque se você não atualizar seu modelo do Flux, ele vai ficar para trás e outros modelos vão surgir. Porque eles sabem que esse cenário de IA, vocês também sabem que esse cenário de IA corre muito rápido. Então, está ficando muito rápido e isso está fazendo com que esse cenário cresça mais rápido ainda. Já era muito rápido, agora está muito mais. Bom, eu vou passar essa parte e focar mais no Sota, que é o modelo de vídeo que eles querem criar para a próxima geração. A seguir, Sota Text to Video para todos. Então, hoje lançamos o conjunto de modelos de texto para imagem Flux.1. Com suas fortes capacidades criativas, esse modelo serve como uma base poderosíssima, aliás, para o nosso próximo conjunto de sistema competitivo de conversão de texto para vídeo generativo. Ou seja, eles querem entrar no mercado onde está o Sora, o Kling, o Luma. Então, é um mercado que está muito grande atualmente. Já está surgindo bastante empresas com isso. E então, eles vão ser um concorrentes forte, né? Até porque eles criaram o modelo de imagem, um dos melhores possíveis, que é o Flux. Então, até o momento, eles vão entrar com uma concorrência que já está solidária no mercado, mas eles podem surgir como uma nova potência e fazendo com que todos deixem de seguir as outras e sigam o Sota Text to Video. É interessante que, se eles botassem o Sota Flux, seria um nome mais ainda chamativo, né? Mas, aparentemente, é só Sota mesmo. Me lembra um pouco do Sora, aliás, né? Não, nossos modelos de vídeo desbloquearão a criação de edição precisa de alta definição e velocidade sem precedentes. Mas, é, fica um adendo, né? Porque o pessoal já está falando nos fóruns, se o Flux já demora tanto, precisa de uma VRAM muito alta. Eu rodo o Flux com uma VRAM de 4 VRAM. Demora um tempo para fazer as imagens ser geradas, mas até geram. Só que, quando eu quero uma alta qualidade de imagem para não sair com imagem ruim ou errada, então, já demora um pouco mais, em torno de 20 a 30 minutos. Estamos comprometidos em continuar sendo pioneiros no futuro da mídia generativa. Ou seja, eles não estão para brincadeira, não, gente. Então, vocês que acham que só foi o Flux.1 do Black Forest, não, não, não. Eles já fizeram muitas outras coisas antes e agora querem correr nesse mercado de texto para vídeo. Imagina Image to Video também, como seria bem legal. Ou vídeo para vídeo também seria interessante. Termina aqui o texto todo, esse anúncio. Junte-se a nós e estamos contratando engenheiros de aprendizado de máquina e back-end. E, especialmente, fortes. Se você estiver interessado, se junte à nossa equipe e entre em contato com cars.blackfosh.ai. Você que gosta dessa área e você trabalha com isso, eu acredito que você pode ter uma chance. Então, vale a pena você enviar o currículo. Aparentemente, não é só para testar, não é uma forma gratuita. Você pode ganhar alguma coisa com isso. Está descrito que estão contratando mesmo. Só que aqui, saibam que vai ser dos melhores. Eu acredito, dos melhores, os melhores. Porque existe um mercado muito grande para isso e eu vejo muita gente crescendo. Eu vejo muito o pessoal que trabalha com isso já atualmente, né? Então, fica aí a dica. Se vocês quiserem, tentem. É uma oportunidade. Bom, a parte que vocês estavam esperando era ver uma demozinha aqui dos vídeos. Mas, antes disso, deixa like aqui no vídeo, por favor. Vai ajudar bastante aqui o canal, engajar e trazer mais conteúdo sobre inteligência artificial, sendo um canal pioneiro para vocês também sobre esse assunto, tá bom? Bom, a seguir, texto para vídeo de última geração para todos. Eu acredito que nesse teaser aqui que está nessa televisão, seja somente uma demo, né? No caso, é uma edição também meio que como o Sora fez, né? O Sora, ele fez uma propaganda, um marketing do vídeo dele, que era um vídeo muito show, muito legal, mas teve muita edição de vídeo, né? Nesse caso aqui, eu acredito também que possa correr edição de vídeo. Está muito bem feito. Eu acho muito interessante. Tem aqueles erros de ar um pouquinho, que você pode ver, mas nessa tela minúscula, com uma resolução minúscula, eu não consigo enxergar muitos erros. Até porque está meio que com efeitos aqui de uma tela de televisão, fica meio difícil de enxergar. Vai ser incrível mesmo a gente estar conseguindo ter uma consistência muito grande, ainda mais com os criadores do Flux. Essa foi a aprovação que eu tive, e eu acho que vocês também, porque foram os mesmos criadores do modelo do Flux. Então, em breve, diz aí que o Black Force vai estar lançando. Bom, gente, para finalizar aqui o vídeo, eu queria falar para vocês o que o pessoal discute no fórum sobre esses fotos, né? O pessoal já fala que... Foi um assunto que eu passei aqui para vocês, né? Que você precisa ter muita memória de VRAM para rodar o modelo Flux. Agora, imagina ter que rodar isso daqui. Imagina ter que rodar agora um vídeo feito pela Black Force. Você acredita que você vai conseguir rodar no seu notebook, ou numa máquina não tão boa, de 4, 16 VRAM, por exemplo? Eu consigo agora rodar a Animate Diff atualmente. Só que é uma resolução muito baixa, com frames muito baixos. Então, você vai ter que diminuir ainda mais, possivelmente. Eu queria concluir aqui para vocês que, além de o pessoal estar atualizando para melhor vídeos, conseguir transformar texto em vídeos, melhores IAs, eles devem também pensar na otimização do usuário que está utilizando os modelos deles. Até porque o pessoal que utiliza não é um pessoal que tenha muita tecnologia, quem quer estudar um pouco mais, o pessoal que está surgindo agora, é um pessoal que quer só aprender a usar e só quer fazer isso. Usar um pouquinho, fazer verde um pouco. Então, se eles tentarem otimizar o modelo, seria interessante. Mas, é óbvio que eles vão disponibilizar uma API ou tentar rodar em algum site para aquele pessoal poder pagar e não ter que baixar o modelo realmente pesado e não conseguir rodar na máquina, né? Então, eles vão estar disponibilizando, eu acho, um site para fazer isso. Mas, agradeço todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, valeu, falou e fui!